Vamos ao vivo agora com a Daye Oliveira, porque a Daye chega agora com as vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Daye, hoje como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Olá Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador de Três Lagoas disponibiliza 62 vagas de empregos. Temos aqui 29 oportunidades para auxiliar de linha de produção, vaga também para assistente de vendas, atendente de lojas, auxiliar de mecânico de autos, campeiro para trabalhar na agropecuária, cozinheiro geral, eletricista de instalações de veículos automotores, encanador, estoquista, fonoaudiólogo em audiologia, instalador de estações telefônicas, instalador hidráulico, líder de manutenção mecânica, mecânico e mecânico de manutenção de caminhão a diesel, montador de andames, motorista entregador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de moto niveladeira, operador de pá carregadeira, soldador técnico em segurança do trabalho. Lembrando que o atendimento é das 7 às 17 horas e para comparecer ali na Casa do Trabalhador é necessário levar os documentos, RG, CPF, o número do PIS, também a carteira de trabalho e um comprovante de residência.